Meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos lá! Pessoal, a CoinOn, uma das quatro maiores exchanges da Coreia do Sul, anunciou que vai restringir o saque de criptomoedas apenas para carteiras externas verificadas. Isso quer dizer que o usuário que não verificar sua carteira externa na plataforma não poderá, vejam bem, não poderá sacar suas criptomoedas mantidas na Exchange a partir do dia 24 de janeiro. Em um comunicado oficial, a Exchange esclareceu que essa regra passa a valer para todo tipo de carteira externa, seja hot wallets, carteiras quentes àquelas conectadas à internet, ou cold wallets, carteiras frias, dispositivos de hardware criados para armazenar criptomoedas offline. A corretora confirmou que será impossível registrar um endereço de carteira que não possa verificar as informações de identidade. Isso significa que clientes de carteiras como Metamask e Ledger, que não exigem keys do usuário, não poderão mais ser usadas para receber saques da Exchange. Esse tipo de restrição não é comum no mercado cripto e saltou aos olhos de muitos usuários ao dar a entender que os saques de criptomoedas seriam permitidos apenas para carteiras em outras corretoras centralizadas que exigem keys dos usuários. Uma questão consequente seria, e os depósitos? Então depositar de uma carteira não verificada funcionaria? Caso contrário, não vejo como as pessoas poderiam usar essa Exchange. Isso realmente não faz sentido, comentou no Twitter um desenvolvedor do Ethereum. A Coinone justificou a implementação da nova regra como uma forma de garantir que as criptomoedas compradas na sua plataforma não serão usadas para atividades ilegais como lavagem de dinheiro. Bom pessoal, essa é mais uma medida para tentar impedir o avanço das criptomoedas e realmente eles sabem que não vão conseguir parar as criptos, mas vão conseguir atrasar o seu avanço. Porque muitas pessoas usam criptomoedas como uma maneira de fugir do controle estatal e de ficar de fora do sistema. E justamente com uma ação como essa, muitas pessoas que não têm o conhecimento básico, que por exemplo não sabem o que é uma corretora descentralizada, vão acabar estando dentro do sistema novamente. A CIDADE A CIDADE